É isso rapaziadinha, vamos com essa energia, somos punks, mas somos loucos, valeu? Não tá com a falta de grafato, mano 4 MCs, quero que a porrada estanque o que vocês querem ver STANK! 4 MCs, quero que a porrada estanque o que vocês querem ver STANK! Oh! 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 Só te ensinou o que é pistole de verdade aqui na veia Cê sabe pior que na CDV, no verso você não se enganha Cê sabe que agora essa é paeda Platéria quer ver sangue vai ser punch, mas é choco na tua cara Uooooooooooooooooooooooooooooooo Botando o gado não na sua passa uma rima improvisada Aqui no pistole você ataca Vai ensinar o que é pistole de verdade como se tem duas cara Sabe como é que só faz rimar infeliz Passar conhecimento pra ele, ele é Machado de Assis Aí dá uma boa, mano, tipo assim, tu não entendeu Formar que eu sei que na escola, você não procurou e não leu Passar por coesia, que eu escrevo é literatura Machado corta o que eu pechei, que ele envolveu, mas eu procura Aí, meu, tu pode me encarar agora, mas você nunca foi a MC Não sou das cara, meu parceiro, cê sabe que eu entretenho Você é escorpião, eu não caio no teu veneno Cê sabe que agora cê sabe, eu vou te dizer A cobra e vive aí, a cobra é você A cobra eu sou eu, eu tô no guardo, não nasci na rima Tu sabe que cê perdeu, assim que eu peço a rima Esse é o tico, já peço a cobra, então bebe um pouquinho Que desse drink E olha só, foi feliz tua rima Machado de periquedo no mata-gato de sete vidas Neto preta ainda, me tentando, foi mal, vários tentaram Matiu, vai fazer meu mancho, ele me mandando pro caixão Oito, a última rima é o seu cuzão Nunca adianta, sete vidas, sete foram em vão Oito resisto é a Tofatoordom, a gravireza mandou Hoje você morre por alto Oito não foi em vão, cê sabe que agora é o proceder A vida é muito dela, pra quem sabe viver Cê sabe que agora eu vou mandar na improvisada Cê só manda decorada de punk Que não tem nada De peço não tem nada A vida é troca pra viver Assim que eu faço, não improvisada Assim que eu faço a rima e faço a parte A vida é clara pra viver Pernas que só os mentos sabem Sete vidas vão, eu sei, eu sei Papai do céu, meu perdoei Na oitava, eu retornei Na rima, eu achei que a vida é complicada Não tenta não se nortear Entre esse sujeito, homem marbolado Com tanta perra do berço Infelizmente agora tu sabe que eu te impulso Porque eu represento a nova era Você tinha certo, botou com oito Mas lixo que tu já era Mas lixo que tu já era e eu já sou eficaz Deu mais na sua carreira, já ficou três anos atrás Você sabe que agora eu tô tranquilão O tempo já passou, eu tô muito bom Que não, eu disse Feio Assim que eu faço a rima e faço a carreira Terei que ficar três anos, já tô aqui Bem com o meu senhor, aí que eu sou Assim que eu mudo é essa Vou estar ligado o meu parceiro Vai em cima, vai pra cá Não tenta que eu sou estético Só manda pra cima, tu tá pronto No final da roda, tu fala besteira Parceira, mano, rima, tu é a capação Não tenta meu parceiro, diferente Eu sou do pai, foi bom Que dá pra boca, meu parceiro Rima, bora não sai Mano, eu sou a rima de impacto que tu cê me mandou Infelizmente agora tu sabe que deu caô Minha carreira acabou, eu sou arrombado Comecei no mesmo tempo que você Pena, tu tu é o atrasalto Uou Vamos passar a história pra vingar É isso, é só um pouco Vai, vai, vai Vai, vai Cara, eu venho grito então, galera Vamos lá Quem terminou foi À minha esquerda Ronaldinho e Jovem Jota Você que gostou do segundo Ronaldinho e Jovem Jota Flávio e família Uou Botar o que, Lantos? Têmica e Norte Uou Uou Jovem Jota R10 Uou PMK Norte Uou Prazer PMK Norte Prazer PMK Norte Vai, vai Não tem alguma violência Chegamos moleque Caralho Caralho Rapaziada Vamos passar aqui Já fiz aqui É isso mano Lembrando que as batalhas de Jota Caralho TV Rap Cid Tá faculdade Calma Pensar Corrego Tá faculdade Eu tô pegando O que vai ficar CDV Tá faculdade Cara AMS MC Têm aqui Mostra CDG CDD MC Têm aqui Você falou que tinha sete vidas, tinha vencido matando a primeira Infelizmente agora, tu sabe dar-se na ladeira Você sempre foi atrasado, você sempre achou que é foda Tu sofre por tempo que eu bebo e eu pego na volta Matou quem, com a sua boca, cê se acha o capaço Mas foi ninguém você que perdeu no primeiro round Cê sabe que agora, meu mano, eu vou te falar Essa parada no final é o seu corpo no Opala É o seu corpo no Opala Aí cê sabe que na rima você não dá mal A gente que eu faço no pistão e vai ser sensacional Deu roto pra gol, pega primeiro e ganha no final Cê fala que é bravo, só que cê não rima tanto Sua rima é ruim, vai virar muito mais brigadeiro no mano Que tá baratinho, vai dar dano no canto Seu novo voa é bravo, a decisão de arrebatar o encanto Eu não quero que eu brilhadeiro no improvisado Gota que eu ia ver pra ele não ficar babado E fica muito molhado Aí quando você é arrombado, seu desgraçado Você vai morrer Aí! Pac mal bom, eu tô tipo Creed Cê sabe que eu vou assim Eu pode até bater, quero ver fazer cair Cê sabe que agora não, mano, cê é louco, espera Hoje eu faço o céu, cai por terra Ó, então tá bom, assim é rima, eu assinio você aqui Me respeita pra aprender um comigo Vai tá ligado, mano, que é esse rock boboa Vai tá ligado, que é o rock e tu não tá de boa Se respeitou, trabalha, adorna a ideia boa Pelo menos ele não tá fumando uma coisa com o dinheiro da coroa Fica quieto, parceiro, aqui é só poeta sem caô Ele trabalhou na merda, tu falou uma merda, mal caô Eu nem fumo, tá mentindo no improvisado Você que chegava pro mim das pedras e me frio É, foda Eu vou botar com a porra, foda, tá brincadeira Aí, 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 aí Aí, aí que eu nem fumo, no improvisado Você que fazia pra galera da ripada, distribuindo Vou cair pros aliados Aí, meu, tu sabe que eu sempre te ganhei, agora se quebra Fala pra mim, quantas vezes tu não ganhou no mim das pedras Cê sabe que agora, mano, é a virtude Cala sua boca, meu mano, religião e droga Coisa que não se discute Cê sabe que agora eu vou te fazer essa parada De que está ali, cê fala de droga e não manda nada É, então tá bom, a rima tá atrasada Aí que eu faço, meu, parceiro, a rima de caca Tu sabe, meu, parceiro, aqui, eu mando essa parada Aí, joia e droga, não te discute Porque eu tô realmente pensada Cê usa o droga e dá ou não? Deixa essa ideia quieta Quem tem medo de nariz é meleca Quase me embolei, vou fazendo frio Tu tá nessa visão que agora eu vou evoluir Para de caô, eu vi você pelo empurrado na tua cara Fui tirar na frente as crianças e o ministro já deu dois tapas na tua cara Tá tranquilo, meu mano, é gastação Você deu um teco na taquana, não teme Foi levando pelo campurão Bagulha doido, cê sabe eu vou te parar Calma que PMK, na rima não se acenha Você que deu um teco e virou o diabo da tasmanha Vou dar lugar do mano aqui que eu passo a rima sem ficar Você consegue ficar sem ação de sua rima Você é uma mãe feliz que é falado no nariz um aspirador de pó de giz E para... E para o Lama Lame, e a toa de agarstina Uou, 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 Uou O Lama, tem que ser me deu, muito obrigado Asta! Paraias! Paraias! É que vocês gostam, vamos hoje Para a votação da outra, que eu falo em vocês dos três já tá ligado Pra você que gostou Perapeuta Perapeuta do R10 e do Jovem Jota, área direita, à esquerda, Flavaria, Recife e Vigia. PMK e Norte, família. R10 e do Jovem Jota. PMK e Norte. PMK e Norte, prof.